Olá pessoal, sou Kel Pereira, sou modelo, sou atriz, sou dona de casa, caminhoneira, inclusive estou aqui na minha cabine e estou junto com a TV Relacionamento para desejar para vocês um Feliz Natal, cheio de muitas comemorações e um ano novo cheio de saúde e muita prosperidade. É nós da TV Relacionamento. Olá internautas, esse é mais um programa de gestão executiva. E nós temos para cá, graças a Deus, está tendo uma humanização do trabalho, graças a um trabalho fantástico das terapias, que hoje elas são integrativas e muitos profissionais se formarem para que a vida das pessoas, aquela fronteira do cérebro principalmente, fosse desvendada de uma forma mais palatável. E assim, nós convidamos aqui o palco profissional de previadinha, Alessandra Moreira, gratidão. Muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu carinhão. Obrigada. Alessandra, conta um pouquinho para os nossos internautas, um pouquinho de onde você nasceu, um pouquinho da sua trajetória profissional, e aí vamos falar desses grandes desafios que você tem hoje. Eu sou da vida de São Paulo mesmo, tenho 51 anos, e tenho uma história sempre interessante. Comecei a fazer faculdade muito tarde, então eu fui na faculdade com 26 anos de idade, para trabalhar, uma amiga muito mais complicada, para trabalhar, e fui para a faculdade com 26 anos. Eu sou fonoaudióloga de formação. Fiquei, como fonoaudióloga, trabalhei na rede pública desde sempre, 16 anos de saúde pública. Fiquei para a rede primária também. Fiquei formação em saúde pública, fico em gerontologia do meu irmão. Fiquei com muita criança, e aí você está na quadra da samba, gerontologia com criança, não sei dizer, mas vem criança, acho que minha alma, minha energia traz crianças. Fiquei com residência também, primeira residência, é um monte de profissional aqui em São Paulo, e fiz, eu estava lá, né? Eu participei dessa residência também, e daí a minha trajetória maior no saúde pública. E aí fiquei, tenho 23 anos de formada, e depois de um tempo a gente vai sempre precisando dessa coisa de renovar, né? Não é dozendo coisas. E aí dentro da fonoaudiologia mesmo, eu senti que precisava mudar, precisava de vários resultados, sabe? Fazer suas técnicas fonoaudiológicas, porque a fonoaudiologia é uma pessoa muito tecnicista, tudo bem que a gente tiver humanização, e na rede pública a gente trabalha muito nessa coisa mais humanizada, muito terapia de grupo, mas eu sentia que precisava de mais. Isso é bacana, viu? Porque você vai, você vai, por observação, você vai vendo aquilo que está dando mais, se juntar, e aquilo precisa ser acrescentado também. Sim, sim, e a gente busca sempre assim, né? A gente na área da saúde, que é uma coisa humana, né? Levar o melhor para o outro, para servir a vida, né? Esse foi um princípio que sempre serviu no dia, não sei, já não sair, mas sempre servir. E acaba na saúde, nas relações e na vida, sempre servir as pessoas, sempre dando a melhor. E chega uma hora que você parece que está precisando de mais, né? Só que não é o suficiente. E aí, disso, experiências pessoais também, aí também conhecendo as constelações. E aí, F.L. F.L. Paramos, né? F.L. Maravilha. E quando você começou, logo do início, você já se encantou, ou não? Ou você ainda tinha um pouco de salvas? Eu não tinha, porque ele faz muito dessa coisa de diferença, de serapia de grupo. E como eu era na saúde pública, na saúde pública a gente faz muito grupos, né? Porque é tudo para mim, até com um pouco de espaço, com um pouco de agenda. Então, quando você começou a ver as primeiras sessões, você já deslumbrava você dividindo as pessoas lá. Pois é, e interessante que eu fico com uma questão muito pessoal, traumas mesmo da vida, que tem, não tem, né? Exatamente, né? E eu estava em busca de soluções muito pessoais, e nessa busca de soluções pessoais, eu encontrei a cura para levar para mais gente. Que bacana! E outra, que te ajudou também, né? A resolver o problema, né? Isso que foi bacana. Isso, porque isso é bom, porque quando você vai para as pessoas, você leva para a vida das pessoas o que você viveu, né? Exatamente, é. E o meu professor de saúde das constelações, ele é muito famoso, ele é muito bom, tem uma rede de admiração dele. E ele que trouxe o prédio para as rios, os caras de prédio, as traduções do prédio para o prédio. E ele fala muito para a gente, a gente vai até onde a gente viveu, ele tem coisa melhor do que você levar, e com aquele sistema de terapia, do que você viveu. Eu vivi essa forma, eu estou me ensinando a cada dia, né? Aí a física quântica acabou ainda na sua vida. Pois é, né? A ilustrura no quântico, as diferentes realidades. As energias. As energias, as pessoas vêm até você, com a energia que você emana. Isso. É uma verdade que tem em você, porque de verdade isso eu encontrei também, sabe? E sempre, assim, eu não sabia de onde vinha, mas sabia que vinha. Entender para as pessoas o que eu vivia, o que eu acreditava. E é interessante quando, porque às vezes você pode usar os bonequinhos, né? Mas eu acho que o melhor é se colocar as pessoas, né? Aí você vê quem se sente melhor, próximo, quem representa a tristeza, quem representa a alegria. E você está, como observador, olhando a sua vida. Isso que é bonito, né? Exatamente. Você falou agora a chave da questão, né? Porque cada constelação, cada movimento que a gente faz, não tem como você, como mediador, como facilitador, porque a gente é um grande facilitador, né? Não tem como você não se ver ali, não tem como você não trazer pontinhos da sua vida, sabe? Então, em cada momento você é constelado de novo. O que você leva isso para as pessoas, né? Exato. E quanto mais a pessoa for verdadeira, falando do problema dela e tudo mais, mais rápido vem aí aquela consciência, né? Sim, é uma consciência mesmo, né? A gente fala dessa inteligência sistêmica, dos campos mortos genéticos, né? E é isso, aquela memória. E aí, quando você coloca as apresentações, vem ali dinâmicas, ocultas, que você jamais imaginaria, né? Sim, verdade. E você vê muito unidamente representado, né? Porque, José, essa questão que muita gente se vê nas constelações, esses vínculos amplos com o pai, com o mãe, os excluídos nas situações familiares, os próprios abortos, né? Que é um tabu para as pessoas falarem, mas como isso interfere muito a isso. Perdoar, sim. E aquilo, tem pessoas que não têm perdão na vida, carregam aquilo, né? Quando a vida, ela tem a oportunidade de dar o perdão depois, né? Sim. E aí, assim, a gente costuma falar aqui nas constelações, né? A gente não tem a gente para perdoar, né? Mas a gente, enquanto humana, a gente acha que a gente, do mesmo jeito, que a gente vai muito crítico das situações para a vida, né? Sim, verdade. A gente acha que a gente pode perdoar e te perdoa. Aí, a gente perdoa porque você não merece, porque você não fez imperdoado. Mas, como assim, se eu estivesse no seu lugar, nas suas condições, naquele momento, o que é farinha, né? Exatamente, é. E as constelações trazem isso muito lindamente para a gente, né? E aí, você, de fato, assim, você se reconcilia quando, né? A gente fala que é uma postura. Quando, de verdade, você compreende, você aceite aquela noção de sentir mesmo, sabe? Não sinto muito que eu manquei com você. Aquilo te faz uma mudança. É tão simples. Mas aquilo te faz uma mudança na vida, te faz crescer. É um horizonte. E é verdadeiro isso. É que você vivencia os movimentos, as apresentações. É inimaginável. É comum, se você puder. Sem ser nobre, exemplo, algo que mexeu com vocês. Mexeu comigo? Eu tinha duas questões muito importantes e três que me levaram para as constelações disso que a gente está falando, né? Eu tinha uma questão muito forte com o meu pai biológico, que eu não conhecia. Eu tinha uma crítica muito grande. E daí veio uma crítica com a minha mãe. Daí veio uma situação de doença muito forte. Eu cheguei a ficar quase que paralisada. Eu não consegui pegar um gato. Eu não consegui pegar um palhermo. Eu comecei a ter deformações ósseas. Muito sério. E uma outra questão foi de, que até eu estou trabalhando muito nisso agora, foi de relacionamento muito sério, né? E tudo isso eu pude ver depois que eu estava totalmente paralisada com coisas que não eram minhas, né? Ele, por exemplo, essa questão do pai biológico. Como é que é isso? Como é que a gente tem que pagar, não tem que ser criticado, os pais e as coisas que eles fizeram? A gente faz isso comigo. Ah, é verdade, é verdade. É uma sensação de abandono, essas coisas. Sim, de abandono. E hoje em dia essa coisa que você fala muito, pai narcisista, bem narcisista. Essa pessoa de toda a vida não basta? É verdade. Só que tem que fazer o mindset, né? Esse mindset, né? E aí aqui nas constelações a gente fala que esse mindset é uma mudança de postura, né? Então eu vou lá um pouquinho, eu vejo, a gente não entende aqui, a gente vê, a gente percebe, a gente sente que é um movimento de alma, sabe? Sim. Sem levar para a religião, né? Sim, exatamente, é. Porque as constelações, embora tem esse campo, essa memória, essas informações, mas ele não tem nada de religião. Exatamente. O próprio Bet, né? Exatamente. O mesmo parágrafo, toda a trajetória dele. Então, o momento nenhum, quando ele fala de religião, tem que que faz, não retica, está tudo certo. É física quântica, é do lado ciência mesmo. Exatamente, ciência. E eu faço, estou terminando agora uma pós em neurociência, né? Parabéns, parabéns. E o quanto da neurociência, com as comprovações, os cientistas, a gente de peso nos Estados Unidos, de todo mundo. O quanto eles trazem informações e coisas que eu ligo muito aqui com as constelações, sem que eu estou até tentando fazer alguma coisa. Então, eu vou deixar uma pergunta assim, essa pós está sempre prazerosa, não é aquele negócio de obrigação só, né? Não. Ela está sendo construtiva, né? Está construtiva. Porque, de verdade, eu tive novamente a ironia do ensino, né? De vivenciar o que eu estou vivendo na minha prova, na minha aposta de neurociência, associado às constelações. E, de novo, eu pude levar em técnicas e treinamentos importantíssimos para a minha vida pessoal, para o meu relacionamento, para minhas filhas, que eu tenho duas filhas, né? Para o meu marido. E reconstruir a minha vida, o meu relacionamento, a minha vida, graças às técnicas e treinamentos da neurociência e das constelações. Então, maravilhoso. É como se você estivesse vivendo novamente, né? Assim, o passo mais decisivo, né? O passo decisivo e o passo de vida. Porque, olha... Sem amarras, né? Sem amarras. Eu teria enlouquecido se eu não tivesse essas ferramentas na mão, se eu não tivesse impulso com essas coisas. Porque, sabe, para você vivenciar mesmo, você vai para uma aula e vai vivenciar, aplica aquilo, né? Com a família, com você, com você, porque a gente não muda ninguém, né? Exatamente, é. Isso é um... É, a gente... Isso falou em verdade, a gente não muda ninguém. A gente muda. A gente muda. E é difícil, porque a chave não é do lado de fora, a chave é do lado de dentro. Exato, é. E aí, você pode fazer o que você quiser, se pinta de olho, se maquia, chora. E a gente finge muito bem, né? A gente finge alegria, não dá nem. Você vai até um pago. Mas se você não tiver essa força de virar essa chavinha, não vai. E as constelações me ajudam muito nesse sentido. Eu creio isso. Eu peço a permissão, eu falo com muita propriedade. Porque eu venci isso a cada dia. E a gente tem essa oportunidade, tem todo o que quiser. E você, em cada sessão, você cresce bastante, né? Como constelador, que você vencia coisas que, é lógico que está baseado em toda a teoria que você, entendeu? Mas você sente a energia da vida local, a energia das pessoas, você vê o olhar dos observadores, né? E isso é fantástico. E você imagina, você chega fora do observatório, escolhe alguém para ser você. E você senta lá. A pessoa não tem nem assim, fala, eu sou igual. Nossa, e ser mágico, mágico, mágico. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Já, já, eu conheço já. Eu já tenho uma editora, já publicamos vídeos sobre constelações também. Eu sempre recomendo, quando eu vejo situações de conflitos, que conselhos, você vê que não vai levantar. Essas coisas assim, tal. Então, é bom para a gente fazer uma constelação. Vai ver o que vai acontecer. E a constelação, ela mostra para a gente lindamente. Porque você chega em uma sessão de constelação, um bom constelador, ele não vai te colher do histórico. Ele quer saber do seu problema, muito pontual. E assim, a gente não precisa de histórico, né? O que você quer resolver, o que está te incomodando hoje? E a gente vai olhar com o senhor hoje. E aí você coloca ali as pessoas, né? E ele não mostra o que vai acontecer, aquele desenrolar. E aí você falou disso, né? Você coloca alguém para representar você. Às vezes, a gente vai ter um cheio de ego tão inflado, né? Ai, mas eu estou bem, eu perdoei, está tudo certo. E chega lá, você vê que você está sofrendo, está uma agagasada. E aí você vai sentir. Você vê lá. E você vê lá. E você, puxa, mas eu não estou desse jeito. Mas a palavra está te ilustrando. Sim, e até você, não, você está bem com aquela pessoa lá. Aí a pessoa que vai representar a pessoa que você quer, ela não sente bem o que quer de você. Ela vai sentir bem perto de outra coisa. E vai se afastando, e vira, e chora. E as pessoas que já foram, mas que a gente está ligado. É interessante isso. Porque assim, a gente, aqui no Brasil, a gente não tem essa cultura de valorizar os nossos ancestrais, os nossos alunos. Ah, eu não sabia nada, não fez nada. E quanto deles a gente tem? E aí, nas constelações, a gente vai ver que você está mal na profissão, está mal no casamento, está mal com os filhos. Seus filhos não te respeitam. Teu paixão, teu gato, teu propaganda, teu propaganda, teu propaganda, te respeita, você está lá na manhã dos seus avós. Os vícios, né? Normalmente, é o que a gente chama de amor cego, e a gente tem esse amor cego, e ele está lá. Tem, incorporado. Incorporado. E essa memória, ele é uma inteligência sistêmica que fica marcada nesse campo. E não adianta querer apagar. Sim. Hoje, a gente inclui, a gente fala, nunca é inclusão das constelações, né? Enquanto você não inclui com amor e com respeito, você não soltou esse problema. E amar não é assim, aí tem que estar de um lado todo dia, porque eu te machuco, eu te perdoei, porque eu quero ficar bem com você. Não é isso. Te ama mesmo, né? Isso é um problema. Eu te aceito como você é, do jeito que você pode ser, e a gente até com a gente empina esses pensamentos, esses saberes. É muito simples, sem segredo. É verdade. Então, você está amando essa pós, né? Sim. De novo. É, na verdade, das constelações, agora tem uma parceria da escola que eu faço, como é que a gente vai ter a situação de pós, né? Ah. E é um treinamento, né? E tem as imensas que a gente vai, tipo, sair das imensas. É, mas quando eu fazia as alocações aí, talvez seja por mim, por mim, o seu. Eu acho. Nessa quarta, tá? E vocês, tem um bom, nas constelações, eu acho que está se interessando, vai ajudar muita gente também. Eu acredito que sim, estou à disposição. Perfeito. Alexandra, a nossa, como se santificais, eu quero que você volte a todas as minhas assistais. Obrigada. Se eu puder deixar aqui os contatos, nós vamos escrever aqui também, mas eu quero que você fale. É, no Instagram é alexandra.moreiras, no Facebook é alexandra.moreiras, e no TikTok é arroba alexandra.moreiras. Quer deixar algum WhatsApp? Ah, o WhatsApp pode estar em contato, inclusive tem a Black também, que a gente está com a gente. Onze, né? Então, 11, 9, 96, 97, 76, 50. A disposição. Vou, doutor Francisco. Muito bem. Muito obrigado. Internautas, os agradecimentos, então, a essa fantástica profissional, consteladora, a Alexandra Moreiras. Nós sinalizamos, então, mais um gestão executivo. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri